Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, tudo bem? O nosso tema de hoje é alguém vai se esforçar e lutar por você. Vou revelar pra vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que é uma leitura generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem participado dos vídeos, todo mundo que tem contribuído com o crescimento do canal. Eu sou o Cigano Igor, muito obrigado a todos vocês por estar aqui mais um vídeo, tá bom? Bom, quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezessete horas, de segunda a sábado. A resposta é via gravação de áudio, gravação de áudio ou gravação de vídeo, pelo WhatsApp, tá pessoal? Todos os decks são preparados antes da tiragem começar, por isso que eu não fico aqui meia hora embaralhando, tá? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Muita gente já conseguiu os seus objetivos através dos nossos trabalhos espirituais, tá? E eu só tenho a agradecer por isso, pela confiança. Bom, quero lembrar vocês também do meu site, siga no igor.com.br Lá você encontra dicas de banho, dicas de orações, dicas de simpatia. Sempre está na descrição do vídeo o site, tá pessoal? Então dá uma conferida que vocês vão gostar bastante. Vamos para mais uma tiragem. Opção 1, cristal verde. Opção 2, o cristal da cor rosa. Opção 3, o cristal da cor amarela. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir, para o vídeo não ficar tão extenso, para você que escolheu o cristal da cor verde. Alguém vai se esforçar e lutar por você. Eu vou revelar aqui as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa, tá? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. É uma forma que você ajude o nosso crescimento. Para você que escolheu o cristal verde, começamos aqui com 10 de paus. Essa pessoa que vai se esforçar por você, essa pessoa que vai lutar por você, é um ser humano que hoje, hoje, hoje a vida dessa pessoa está totalmente fechada, o caminho dessa pessoa, a vida dessa pessoa não vai pra frente, é uma pessoa que está carregando o mundo nas costas, tá? E essa pessoa sabe que precisa seguir em frente. Então, o porquê que essa pessoa está decidido, ou decidida, a se esforçar pra lutar por você? Esse ser humano entende que só você trazia a luz, trazia a força, trazia equilíbrio pra ele ou pra ela. Então, essa pessoa vai fazer tudo que for possível para vir até você. Esse ser humano aqui vibra uma energia de te mandar algum tipo de mensagem, se comunicar com você de alguma forma, com o sentido de renovar a situação de vocês, tá? Essa pessoa quer te trazer uma notícia fresca, essa pessoa quer falar com você sobre as possibilidades de vocês terem algo de novo, ou realmente iniciar algo, tá? Aí você adapte a sua situação. Pra quem nunca teve nada, essa pessoa quer iniciar alguma coisa. E pra você que já teve alguma coisa, essa pessoa quer reiniciar. Fato é que esse ser humano hoje entende que você é uma pessoa que, ele ou ela, tem sentimentos. Essa pessoa te admira muito, essa pessoa entende que você é um ser humano único, tá? Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa, essa pessoa quando virou as costas, virou as costas sentindo amor. Essa pessoa seguiu adiante porque não pensou direito, tá? Não foi por falta de sentimento. E pra você que nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa quando virou as costas, que essa pessoa não deu prosseguimento em te conhecer, não deixar aquela energia fluir, foi porque estava passando por certos problemas e não conseguia se desligar de uma pessoa. Nas duas situações eu posso falar pra você. Teve interferência de terceiras pessoas, tá? Alguém se meteu no relacionamento de vocês, não foi nada assim premeditado, tá? Essa pessoa que você gosta não queria te deixar. Foi interferência de terceiras pessoas. Pode ser familiares, amigos, ou até mesmo uma outra pessoa que essa pessoa gostava na época. Fato é que levou o término de vocês, o afastamento. Ou pra quem estava conhecendo, você não conseguiu dar continuidade porque essa pessoa simplesmente não se desligou da outra, tá? Mas fato é, eu vejo aqui esse ser humano lutando, se esforçando por você, acreditando na possibilidade de ter algo com você. Falo pra você aqui, a carta quatro de copas fala pra gente que esse ser humano hoje é um ser humano que precisa de mudanças na vida dele ou na vida dela. Por isso vai se aventurar, vai lutar por você, vai aproveitar a oportunidade que tiver pra tirar qualquer tipo de dúvida que você possa ter dele ou dela ainda, tá? e vejo essa pessoa deixando fluir a energia e vindo até você com desejo, com vontade reais, tá? De assumir algum tipo de relacionamento com você. É o ser humano que a sua energia é uma energia que traz felicidade, traz momentos de pura energia boa pra essa pessoa. Então essa pessoa adora ficar perto de você. E esse ser humano sente a sua falta, tá? Pra quem já teve relacionamento, pra quem não teve ainda, essa pessoa sente a sua falta. Sente falta de te ver, falta de saber como você está. É uma pessoa, tá? Que fala pra você. Esse ser humano hoje entende que esse distanciamento, esse afastamento deixa ele ou ela sem base, sem força. Essa pessoa entra no conflito interno por estar longe de você, por não estar conversando com você, por não estar tendo contato com você. e veja esse ser humano aqui hoje, hoje, disposto ou disposta a mudar isso. Por quê? Essa pessoa entende que você é o objetivo número um que ele ou ela tem. E sim, gente, essa pessoa vai se esforçar e lutar por você. Por quê? Hoje está com a visão diferente, hoje sabe o que quer, sabe o que deseja, e esse ser humano entende que muitas das coisas que deram errado na vida dele ou na vida dela foi por decisões que ele tomou. Em uma delas é a decisão de ter se afastado de você, de não ter dado continuidade naquele momento que vocês estavam tendo. Momento que você estava conhecendo alguém ou momento que você já tinha essa pessoa, já estava casado ou casado ou morando junto e resolveu se separar. Essa pessoa se arrepende amargamente de ter feito isso. O Dois de Copas fala pra gente que essa pessoa aqui, pra quem está conhecendo, essa pessoa quer uma oportunidade de ter um relacionamento com você. Pra quem já conhece, já viveu uma história com essa pessoa, esse ser humano quer uma reconciliação. Fato é que essa pessoa quer colocar uma aliança no seu dedo, quer que essa amizade vá pra outro nível, quer ter um relacionamento sério com você ou quer uma reconciliação séria. Essa pessoa aqui entende que o momento é o melhor momento pra ele ou ela ter uma harmonia com você. Essa pessoa acredita que se vocês tiverem um encontro, a energia vai fluir e vai favorecer para que isso aconteça. Então, eu falo que essa pessoa aqui hoje vai se esforçar muito, vai lutar por você, você vai se surpreender. A energia da mesa eu não falei no início, mas eu vou falar agora. energia da mesa hoje, você pode colocar aí pra dona dama da noite. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia da dama da noite na sua vida. Essa pomodíria é maravilhosa, tá? Vamos ver qual o recado que a dama da noite manda pra você que está vendo esse vídeo. Recado da dama da noite pra você. Sua vida amorosa se beneficia quando você perdoa seus pais, perdoa as pessoas que te fizeram mal. O que que a dama da noite quer te dizer? Perdoar é um sentimento nobre. Quando você perdoa, você atrai as coisas boas. A dona dama da noite quer te dizer o seguinte, se você quer essa pessoa na sua vida, perdoa que vai valer a pena, tá? Claro, é uma consulta generalizada, tá gente? Não é pra todo mundo. Cada caso é um caso, tá? Vou revelar pra vocês as seis cartinhas com a letra inicial do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Primeira letra do cristal verde, a letra F. Segunda letra do cristal verde, a letra T. A terceira letra temos a letra V. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. quarta letra, a letra A. Quinta letra, a letra E. E a sexta e última letra, a letra B. Do nome, sobrenome e do apelido desse ser humano, tá bom? Salve dona dama da noite. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia da pombogira dama da noite na sua vida. Se não combinou com você, você pode assistir qualquer uma das outras duas opções ou participar da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Tá aí na descrição do vídeo, está na tela do vídeo. E você participa e recebe a resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp no mesmo dia, tá? das nove horas às dezessete horas, ok? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Pessoal, siga no Igor.com.br dicas de banho, simpatias e orações. Dá uma conferida lá que vale a pena, tá? Cristal da Corrosa, alguém vai se esforçar e lutar por você. Vou revelar pra vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Então compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Ative a energia da pombogira dama da noite na sua vida. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. pra você que escolheu o cristal da Corrosa, iniciamos com o seis de espadas. O seis de espadas fala que essa pessoa que está longe de você evita esquecer o passado que teve com você. Simplesmente isso. Ah, Igor, a pessoa está casada, está casada, está longe, não importa, essa pessoa não esquece o que viveu com você. sabe qual é o nome disso? Amor. Essa pessoa aqui não vive uma boa situação longe de você e está num processo de transição aonde ele ou ela entende que precisa ter uma reparação na história que houve com você. Essa pessoa quer um novo rumo pra vida dele ou pra vida dela. E esse novo rumo tem a ver com você. essa pessoa não quer se manter na situação que está no momento. E por isso vem você uma grande oportunidade de uma grande mudança. Essa pessoa aqui vem até você. Essa pessoa aqui vai se esforçar e vai lutar por você. Esse ser humano hoje pensa de uma forma totalmente diferente. Essa pessoa está mais ligada à espiritualidade. Essa pessoa hoje está com mais fé, está com mais entendimento. E com isso a espiritualidade quando você tem um elo com ela ela te dá um novo panorama de vida. Ela abre os seus olhos. E essa pessoa ao ter os olhos abertos passou a entender que você é a pessoa que faz ele ou ela feliz. Você é a pessoa que traz momentos maravilhosos. Você é a pessoa que tem aquela harmonia aquela vontade que desperta nessa pessoa a vontade de ter uma estabilidade no amor de ter uma família de ter planos. Essa pessoa que entende que a sua energia é uma energia que traz bons fluidos para ele ou para ela. Ou seja a pessoa entende que o caminho natural das coisas o caminho mais certo seria estar com você. Então essa pessoa aqui vai lutar por você. O objetivo dessa pessoa é se esforçar demonstrar para você que você estava certa ou certo quando falava determinadas coisas. E com isso essa pessoa entende a carta 3 de Paus fala que esse ser humano entende que se se esforçar vai conseguir reverter essa situação. qual a situação? Situação de afastamento para você que estava conhecendo alguém ou para você que já teve um relacionamento sério com essa pessoa essa pessoa entende que se se esforçar as coisas vão florescer. O caminho natural das coisas é que vocês têm algum tipo de relacionamento. E por isso essa pessoa entende que é a hora de sentar e conversar para poder esclarecer. No caso se você está conhecendo alguém ou estava conhecendo alguém se a pessoa entende que é a hora de sentar e conversar e tentar novamente ficar juntos. Essa pessoa entende você que teve um relacionamento já com essa pessoa se a pessoa entende que se conversar com você é possível que haja essa reconciliação. A pessoa entende que pode mudar a energia do momento que está vivendo. Sete de Copas essa pessoa pode estar casado com alguém ou casada ou ter namorado ou ter namorada sim, pode não está feliz vai tomar uma decisão vai correr atrás de você para ver se você vai aceitar ele ou ela. Caso você aceite essa pessoa vai se permitir vivenciar essa história com você. Para você que está conhecendo alguém essa pessoa entende que naquele momento que vocês iam ficar juntos não aconteceu porque essa pessoa tinha compromisso. Agora essa pessoa está livre e por isso vai se esforçar vai lutar por você. O Valente de Paus fala que essa pessoa vai te mandar algum tipo de mensagem vai te convidar para sair vai se comunicar tem muito desejo sexual tem muita vontade de estar com você quer te tocar quer estar contigo e para isso se for preciso se separar de alguém acabar com alguma história que possa estar vivendo essa pessoa fará isso. Por quê? Esse ser humano entende que você é a pessoa que ele ou ela ama por isso esse ser humano vai se esforçar por você e vai lutar por você porque acredita no amor acredita ainda que possa haver uma oportunidade para vocês ficarem juntos e essa pessoa está determinado ou determinada a correr atrás de você. Agora a energia mudou não é você mais que vai ficar atrás dessa pessoa esse ser humano que vai correr atrás de você te pedindo uma chance uma reconciliação ou uma chance de entrar na sua vida. O Deia de Paus fala que isso não demora porque a vida dessa pessoa está de cabeça para baixo essa pessoa não está feliz e vejo bons momentos realmente aparecendo para vocês a espiritualidade te dando aquilo que você tanto pediu só que não é no tempo que você quer é no tempo da espiritualidade muita gente tem dificuldade para entender que o tempo da espiritualidade não é o mesmo do nosso e outra coisa a espiritualidade muitas vezes deixa a pessoa quebrar a cara para a pessoa voltar e te valorizar da forma que você merece talvez se tivesse acontecido antes você não estaria vivendo um bom momento com essa pessoa é isso que a Pombogira Dama da Noite manda te dizer hoje aqui do Cristal da Corrosa vamos ver qual é a mensagem que a Dona Dama da Noite vai trazer para você eu sou o Cigano Igor compartilha esse vídeo se inscreva em nosso canal e deixe o seu like bom recado da Dama da Noite para você novo amor uma nova pessoa despertou seus sentimentos românticos o que acontece aqui gente você quer um novo amor você vai ter esse novo amor Dama da Noite fala isso você quer essa pessoa do passado quer que seja o seu novo amor essa pessoa também pode ser o seu novo amor porque como eu falei essa pessoa está diferente então vai depender de você o que você quer e da sua fé a mensagem correta que a Dona Dama da Noite está te mandando aqui é que sua vida amorosa vai ter resolução você não vai ficar só simples assim vou revelar as iniciais do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa caso não saia nenhuma das letras não quer dizer que a tiragem não seja para você é apenas uma tiragem que abrange muitas pessoas vamos ver aqui as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido desse ser humano compartilhe esse vídeo deixa o seu like e ativa o sininho primeira letra do nome sobrenome do apelido dessa pessoa temos a letra T a segunda letra temos a letra J a terceira letra temos a letra Z do nome sobrenome do apelido quarta letra a letra R quinta letra a letra F e a sexta letra a letra Q do nome sobrenome do apelido dessa pessoa gostou? coloque três vezes o número sete a palavra ativar ativa a energia da pombogira dama da noite na sua vida e veja sua vida melhorar eu tenho fé pessoal do cristal amarelo coloque três vezes o número sete a palavra ativar ativa a energia da dona Maria opa da dona dama da noite na sua vida pessoal participe das nossas promoções onde eu siga no Igor respondo cinco perguntas por um valor simbólico o nosso whatsapp é o 2198 655 6776 está na tela do vídeo tá? a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezessete horas de segunda a sábado tá? a resposta é a gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp ok? e também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá? não espere perder seu amor pra poder fazer alguma coisa aí fica mais difícil ok? vamos lá compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like vai começar a live lá no canal Tarô do Cigano tá? que é o meu canal principal vai começar as nossas lives bom pra você que escolheu aqui o cristal da cor amarela alguém vai se esforçar e lutar por você bom começamos aqui com um dez de paus o que que isso quer dizer? a pessoa que vai se esforçar e lutar por você é alguém que está longe de você no momento tá? e essa pessoa quer seguir um caminho até você esse ser humano é um ser humano que brigou com você você teve algum tipo de problema com essa pessoa a que com certeza essa pessoa te deixou triste fez alguma coisa errada com você se arrepende amargamente e quer corrigir essa situação isso vale pra quem já teve relacionamento sério com essa pessoa ou até mesmo pra quem estava conhecendo e a pessoa pisou na bola agora esse ser humano teve a paciência de esperar passar o tempo pra poder criar uma oportunidade de vir até você pra poder resolver essa situação com honestidade essa pessoa vai agir com transparência com honestidade e com desejo de estar com você se arrepende de ter feito algo errado com você quer corrigir isso o rei de paus fala que esse ser humano vai se esforçar vai lutar por você está tomando coragem pra tomar a iniciativa tomar a iniciativa de que? essa pessoa acredita que pode e vai conseguir te convencer que tem desejo de viver uma vida com você tem desejo de ter algum tipo de relacionamento com você essa pessoa vai te convidar pra sair vai te mandar mensagem querendo um começo ou um recomeço criativo essa pessoa vai se movimentar vai demonstrar atração desejo vai demonstrar respeito por você e vai demonstrar que agora sabe o que quer e o que deseja vai deixar de ser autoritário ou autoritária você vai entender que essa pessoa está mais maliada uma pessoa que está mais determinada ou determinada até aquilo que deseja que é você e vai demonstrar sentimentos é uma pessoa que vem até você essa pessoa vem tentando curar o trauma do passado o que é o trauma do passado alguma coisa que te fez e essa pessoa acredita que vai demonstrar para você o que quer e que você vai retribuir com isso essa pessoa entende que a capacidade de resolver esse problema vai ser muito forte essa pessoa acredita que você tenha sentimentos por ele ou que você vai demonstrar desejos de ter um relacionamento com ele então essa pessoa vai agir realmente com honestidade e com rapidez essa pessoa vai revelar alguma coisa para você que vai te deixar muito feliz e para muitos de vocês essa pessoa é mais velha que você na idade ou no pensamento e veja essa pessoa agindo com total responsabilidade demonstrando paixão demonstrando que vai superar qualquer desafio qualquer tipo de barreira para estar com você vai demonstrar que não está indeciso indeciso ou indecisa e vai querer se envolver com você 10 de copas não é envolvimento apenas sexual não é envolvimento por ficar não é envolvimento com a intenção de ter um relacionamento de ter uma amizade de ter algo verdadeiro essa pessoa está buscando a felicidade está buscando ter plenitude ter alegria na vida e essa pessoa vai ter isso ao seu lado e vai trazer isso para você a pessoa aqui não está desesperada nem desesperada para ter um relacionamento a pessoa está desesperada ou desesperada para ter um relacionamento com você essa pessoa gosta de você sabe o que quer sabe o que deseja por isso vai agir com rapidez por isso vai se esforçar e vai lutar para reconquistar você ou tentar conquistar você e falo que é uma coisa que vai te trazer estabilidade vai te trazer uma harmonia vai te trazer bons momentos vocês vão combinar como casal vocês vão viver uma situação bem melhor eu vejo aqui essa pessoa de novo falando que vai te tratar com respeito vai ser melhor do que antes para quem já teve um relacionamento e para quem nunca teve estava conhecendo alguém ou conhece mas nunca teve essa pessoa vai riscar teu relacionamento com você e vai te tratar melhor como antes vai agir com mais verdade vai agir com mais sinceridade é o que a dona dama da noite manda te dizer hoje aqui do cristal amarelo qual o recado da pomogira dama da noite para você sobre essa situação aqui compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like para você do cristal amarelo dona dama da noite fala que vale a pena esperar o tempo divino estar agindo na sua vida amorosa o que ela quis dizer com isso essa pessoa pode ser uma pessoa que está demorando tanto mas a dama da noite fala que vale a pena esperar ou para você que estava conhecendo alguém e estava demorando a pessoa não se decidia a pomogira fala que vale a pena esperar o tempo divino está agindo na sua vida e agora essa pessoa está vindo na sua mão olha como a espiritualidade fala com a gente vou revelar as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido da pessoa caso não saia a letra não quer dizer que a tiragem não seja para você é apenas uma leitura para muitas pessoas pessoal participe das nossas promoções onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp é o 2198 655 6776 a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 17 horas de segunda a sábado e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais primeira letra do nome sobre o nome do apelido dessa pessoa do cristal amarelo a letra y segunda letra a letra h terceira letra a letra s quarta letra temos a letra l quinta letra temos a letra i e a sexta e última letra do nome sobrenome do apelido desse ser humano vai sair agora para você que ficou aqui até agora é a letra p eu sou o cigano Igor coloque 3 vezes o número 7 e a palavra ativar ativa a energia da dona dama da noite na sua vida e gratidão